A paz do Senhor Jesus, estamos aqui para um grande programa, o Natal se aproxima, não é verdade? Nós já estamos aqui em clima de Natal, tudo muito bonito, coisa de mulher, a gente gosta, né? De decorar, de arrumar, mas desejando a todas as famílias, todo mundo ligadinho com a gente aqui na Boas Novas, um Natal, claro, já chegando aí de bênçãos, de provisão, de paz. Jesus, o príncipe da paz, o sentido do Natal, esse era o plano dele. E hoje eu tenho o privilégio de ter aqui alguém que está bem no iniciozinho, acho que é a primeira vez que ela vem, uma estreante no Voz Mulher e uma veterana do Voz Mulher. Ela simplesmente pregou no primeiro Voz Mulher que a Boas Novas fez, que é a pastora Antonieta Rosa. Não tem jeito, pai, irmã Antonieta, né? Porque é como nós a chamamos e é o que ela é. Pastora, bem-vinda. Obrigada. Para mim é um prazer estar aqui nesse clima delicioso de Natal, porque Natal é alegria, Natal é paz, Natal é amor, Natal é família. Natal é apresentar um presente, porque nós já recebemos o presente. É isso, é isso. Está conosco, Cristo Jesus. É verdade. E quando nós temos ele na vida, nós temos condição de amar, de abrir o nosso coração. É verdade. Às vezes quando a gente não tem Deus, a gente se fecha, a gente se fecha para o amor. Eu penso isso. Porque Deus é amor. Então, se Deus está em nós, nós estamos abertos para o amor. E a nossa estreante de hoje é a Graciele Farias. Você dê lindo. Bem-vinda, Graciele. Obrigada, pastora. É um prazer estar aqui. É um programa que eu sempre admirei demais, sempre recebo de Deus. E hoje eu me sinto privilegiada de estar aqui, podendo dar o mínimo que eu tenho, né? O melhor, na verdade. Mas é pouco perto do que Deus vai fazer, eu tenho certeza. Graças a Deus. Bem, você tem toda uma história. Olha, você canta já, eu sei há muito tempo, pelo jeito aqui, né? É algo que você tinha só cinco anos de idade quando você começou. Mas você foi, foi, foi. E assim, acho que o marco foi quando você ganhou o concurso da 93, da MK. É um carro, uma gravação. É aquele sonho, assim, de muita gente. Mas assim, a gente sabe que efetivamente isso é uma coisa. E depois você desenvolver um ministério. Então, de repente, aquilo foi um degrau. Como é que estão as coisas hoje? O que você está fazendo atualmente? Nossa, esse concurso foi exatamente um divisor de águas no meu ministério, na minha vida. Porque antes dele eu já tinha um CD, que é esse que você está em mãos. E logo em seguida começou o concurso. E aí eu tive que deixar um pouquinho o CD de lado e focar mais no concurso. E agora com o lançamento da música lindíssima, que já está entre as mais pedidas da 93FM. O clipe que também foi lançado. Olha, eu tenho vivido coisas grandes. Deus tem me levado a lugares que eu não imaginava. Deus tem feito com que a minha vida, por menor e mais simples que eu seja, seja um instrumento para abençoar outras vidas através dessa canção. Então eu estou muito feliz com tudo o que tem acontecido. Como é o título da canção? Musical Oceanos. É uma versão da banda Hillsong, né? Pronto. Internacional. Oceans, isso, para quem não conhece como oceanos, conhece como Oceans, com certeza. E essa canção, ela veio marcar a nossa geração, né? No mundo todo. E Deus me presenteou para que eu pudesse também interpretá-la. Então eu estou muito feliz. Que coisa linda, que coisa linda. Quando eu me lembro que isso foi dito logo no primeiro programa. E assim, às vezes ficam uns programas sem dizer, mas eu procuro cada vez lembrar de dizer, sabe Antonieta? Que esse programa, claro, a gente está aqui num culto de adoração a Deus. A gente está na nossa salinha, porque é coisa de mulher conhecer as últimas novidades, os detalhes. A gente vai saber ter notícia dos netos da Antonieta, dos filhos dela, porque isso faz parte, né? Mas nós estamos aqui para um culto e já já esse culto vai começar. Mas além de adorar a Deus, nós estamos aqui dizendo para você, mulher, que você precisa usar os seus dons para desenvolvê-los. O Voz Mulher visa encorajar mulher. É verdade. A usar e dessa forma desenvolver os seus dons. Então você está usando, Deus te abençoando. Deus te abençoe. Que seja assim, Graciela, esse é um tempo mesmo de novidade de Deus para ti. Que você seja grandemente usada por Ele. Esse é o meu desejo, é a minha oração, com certeza. Tá certo. Antonieta, só esse ano você lançou cinco livros, é isso mesmo? É. Conta a verdade, conta para a gente o segredo. Gente, olha aqui. Só aqui tem três. E esse aqui foi para a Academia Evangélica, não é isso? Esse eu fiz o lançamento na Academia Evangélica de Letras. O julgamento universal de Eva. Você condenaria Eva? Bem, todo mundo condena, né? Pois é. Mas aí tem o questionamento aí dentro. E o livro foi impresso em quatro cores. E é todo ilustrado. Verdade, gente. Ele é todo colorido. Olha, top. E Deus me permitiu. Foi realmente uma batalha para lançá-lo. Porque é um livro grande, não é um livro pequeno. E depois foi o seguinte, eu tive um incentivo, porque eu estava num consultório médico, e eu ouvi duas pessoas dialogando, e alguém disse, ah, eu não compro literatura evangélica. E a pessoa usou exatamente esse termo, porque é tudo uma porcaria, mal feito. Eles não têm coragem de gastar para fazer uma coisa à altura. Eu disse, eu vou provar isso ao contrário. Ele é toda, a gente sabe, tem uma capa. Você pode abrir, tem uma segunda capa. É verdade. Olha só. E você pode dar a qualquer pessoa que você não tem do que se envergonhar. Tá certo. Ele foi feito. Papel top, com coxê. Com qualidade e tudo. E a gente procura fazer isso. Entendi, entendi. Embora só... Mas assim, além do aspecto, como você falou, do visual, que é uma coisa muito importante, a gente sabe que tem o conteúdo. É o conteúdo. É igual você compondo uma música, né? Cada música é um filme. A pessoa, esses filhos aqui... Gente, então, detalhe. Claro que alguém vai ser premiado com um livro, né? Mas desculpa aí. O quadro da Pastora Virtuosa já é meu, com a indicatória. Já fiz até a indicatória. Eu vou te dar esse outro também, o de Eva. É, eu recebo. Eu recebo. Você precisa. Quem está aí... Não, mas eu tento... Eu não vou dizer que eu leio muito, mas eu até que leio. Porque eu tenho que ler. Então, mas isso depois que você começar a ler, você não para. Você já... É aquela coisa que flui. Que flui. Qual o segredo de escrever, Antonieta? Tem um desafio para mim, algo que eu ainda não fiz. Eu tenho muita coisa escrita, mas eu nunca lancei nada. Eu sei que é um chamado de Deus, hoje tem tanta coisa escrita por aí, de mulheres de Deus se levantar. Rapidinho, só para a gente encerrar essa parte. Eu fiz uma coisa para você. A minha área era matemática. Contabilidade. Eu sou formada em ciências contábil. Eu gostava da contabilidade. E um dia Deus falou comigo, eu quero que tu comeces a escrever. Principalmente para as mulheres. Não exclusivamente, mas principalmente. E Deus falou comigo, eduque as mulheres. E as mulheres educarão os homens. É claro, Rebeca, que educar um homem adulto é uma coisa. Mas todo homem... Mas todo adulto já foi uma criança. Já foi. É filho de um ventre feminino. E nós começamos a educar o filho quando nós descobrimos o que estamos gerando. E Deus falou comigo. Eu pensei que eu não tinha nada para lançar. Mas eu estava sempre escrevendo um artigo para um jornal de bairro, para um boletim de igreja. Para um mensageiro da paz. Mensageiro da paz, a Seara. Fazendo, escrevendo pecinhas para criança. Porque 17 anos eu fiquei à frente de um programa, vim de meninos, a tia Rosinha. E eu escrevia essa história e preparava material para a igreja, para o departamento infantil e para a mocidade. Então eu fui escrevendo isso, não com a intenção de lançar um livro. Mas na primeira vez que Deus falou comigo, eu juntei tudo aquilo e já deu dois livros. A Mulher e as Pequeninas Coisas. Que é vendido já a mais ou menos uma média de uns 100 mil cópias pela casa publicadora. E o segundo, a Mulher Sui Imagem no Espelho da Palavra. Daí, Deus começou a fazer uma coisa que eu não sei te explicar. Eu deitava, aí vinha aquilo assim. Começava a fluir. Começava a fluir, eu levantava. Pegava uma folha de papel e... Já fazia um esqueleto. Depois era só botar a carne, os nervos... Vocês estão captando aí, gente? Estão captando? Porque a gente fala, eu não sei, eu não sei. Mas quando flui, irmão, levanta... Levanta, não pode perder. O principal você escreve, depois você vai complementando. Seis netos. Seis netos. Dois filhos. Dois filhos. Um aqui no Brasil, um na América. Um está... Eu estou só correndo que a gente já tem a falar. Um dos meus filhos está dirigindo a Divec aqui na Barra. Na Barra. E o teu outro filho está na América? E o outro está em Boston e trabalha com o pastor... Como é o nome dele? Salmão. Salmão. Isso. Exatamente. Isso. E é pastor também. Maravilha. Gente, obrigada pela presença de vocês. E tem uma coisa, peraí, não posso esquecer. A filha desse meu filho, que está em Boston, está lá na faculdade, se preparando para sair como missionária... Coisa linda. Para a África. Coisa linda. Dezoito aninhos. Sua primeira neta, portanto, não sei se a primeira, já indo para o campo missionário. Já vai para o campo missionário. Mas sabe o que é isso? Isso é resultado. Isso é fruto. É fruto. Isso é benção. É. Que vai vir para muitas pessoas para onde ela está indo, mas que com certeza retornará para você. Mãe e avó virtuosa. Meu amor, bem-vinda. Que bom. Tomara que você volte muitas vezes. Agora a gente vai dar um girozinho para ver o que mulheres estão fazendo pelo Brasil e voltamos com o culto. No mês de dezembro, a Assembleia de Deus em Belém realiza grandes produções artísticas para celebrar o nascimento de Jesus. Em todos os templos da Assembleia de Deus e em pontos estratégicos da cidade, a igreja leva a mensagem do Salvador para as ruas. Uma produção grandiosa com iluminação, coral, teatro e orquestra é preparada para anunciar que Jesus nasceu. As programações envolvem pessoas de todas as faixas etárias da igreja. Neste ano, de 20 a 25 de dezembro, nos templos da Assembleia de Deus e em vários pontos de Belém, a igreja realiza as cantatas de Natal. Vamos então agora entregar esse programa ao Senhor. O culto está começando. Pai, estamos aqui. Recebe o nosso culto de adoração, Jesus. Nós vamos te adorar. Vamos meditar na tua palavra. E precisamos, carecemos de ouvir a tua voz. Fala conosco. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Hoje vai ser um louvor. Por que você escolheu esse louvor? Essa canção, ela retrata exatamente aquilo que Deus é para nós. E a maneira como nós também devemos devolver a Ele toda adoração, todo louvor. Então, eu gostaria de convidar vocês a cantarem com a gente, que é um hino bastante conhecido. Aleluia. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. E que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dEle nos prostramos. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. E que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dEle nos prostramos. queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. confiamos em Teu infinito amor. Pois só Tu és o Senhor e muito digno de louvor. Pois só Tu és o Deus eterno, sobre toda terra e céu. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. confiamos em Teu infinito amor. Pois só Tu és o Senhor e muito digno de louvor. que só arranha por ali também a usar o seu dom, a desenvolver o seu dom. Linda a sua voz. Vem pra cá que já já você vai continuar ministrando em louvor. Vamos só compartilhar. Lembrando, gente, que hoje temos uma escritora no programa, né? Então, além de CD, tem livro no pedaço. Pastora Antonieta Rosas procurando, recuperando, melhor dizendo, as perdas. Então, presente é duplo. Natal tá vindo aí e tem que ter muito presente. Vamos lá. A Paz do Senhor, pastora, hoje pela tarde estava na minha casa, na casa da minha avó, quando eu liguei a TV no canal da Boas Novas e me deparei com você pregando sobre o tema não fuja do seu chamado. Na verdade quem estava pregando era a Naiane. Minha nora, que prega muito. Foi uma linda mensagem, eu vi. Foi uma mensagem impactante, direcionada para mim. Porque Deus falou tremendamente comigo, sou uma jovem de apenas 19 anos. Minha vida atualmente encontra-se uma situação que não consigo forças para reagir. Meus pais se separaram, sofri tanto que hoje não consigo aceitar. Foi uma forma que moveu tanto o meu psicológico que até a minha vida não é mais a mesma. Sinto uma mágoa tão grande da minha mãe que não consigo liberar perdão. Por favor, me ajude em oração, não aguento mais tantos problemas. Às vezes me pergunto por que eu passo por tudo isso e sou tão nova. Ai meu Deus, só Deus. Aquilo que eu tenho enfrentado. Eu moro em Manaus, vim tentar vestibular para medicina há dois anos. Estou estudando e não consigo passar, porque as minhas notas são baixas. Esse ano é o terceiro que tento e mais uma vez tiro nota baixa. Não sei o que acontece com minha cabeça. Passo um ano estudando e não sei. Na verdade, o nome dela é Geisiel. Geisiel, quando o emocional está muito afetado, realmente, a mente também é afetada. Ela é abalada. Mas nós sabemos que a liberação do perdão, ela é imprescindível. Se nós queremos o perdão de Deus, nós precisamos perdoar. Se não, nós retemos o amargor, a mágoa dentro de nós. E a mágoa, ela corrói. Ela é um câncer da alma. Então, nós realmente vamos orar por você, para que você possa liberar o perdão e ter a cura emocional e espiritual que você tanto precisa, para que você possa também ser vitoriosa nessas outras áreas que são tão afetadas quando essas outras duas estão mal. Deus falou tanto comigo na presença, na pregação da pastora Nayane, câmara com tema, não fujo do seu chamado, está causando aqui. Ela falou, levante, tenha força, clame a Deus. Eu me fortaleci no Senhor, vou voltar a tirar mais tempo de oração, ter mais intimidade com o Senhor. Um programa maravilhoso. A pessoa não se identifica, mas a gente agradece a mensagem de carinho. Pode achar que vou passar cada uma delas para a Naná. A paz, peça oração para minha filha e também por minha família, para que Deus restaure meu casamento. Pois meu marido está sendo infiel, não sei como agir. Por favor, me ajude. Pai, nós apresentamos a ti agora, Pai, cada pedido de oração aqui compartilhado, meu Deus. Esses que já estão aqui, os que ainda estão vindo, Pai, neste programa, Senhor. Ó Deus, são coisas difíceis, causas do coração, da mente, aquilo que está fora do alcance do homem, Senhor. Um esposo sendo infiel, Senhor. Alguém que estava desanimado, mas está se levantando. Uma pessoa que não consegue perdoar a mãe, está num deserto emocional, tendo seus estudos afetados, Senhor. Essas são as situações e tantas outras. As pessoas enfermas, pessoas com problemas financeiros, pessoas com problemas na família. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, nós suplicamos agora que tu venhas com o teu escape. Que tu venhas com a tua mão de poder, que tu operes, Pai. Mesmo enquanto louvamos, agora, enquanto a tua palavra é pregada, Pai. Tu tens poder, Pai. Trabalha. Nós te agradecemos, Pai, porque tu ouves e respondes oração. Em nome de Jesus, que nós pedimos e agradecemos. Amém. Nesse momento, vamos ter louvor. E logo, pode vir, que você já vai adorar. E a irmã Antonieta Rosa já vai entrar ministrando a palavra de Deus. Desceste do céu, por causa dos homens, curou os doentes, serviu quem estava com fome. Desceste do céu, por causa dos homens, curou os doentes, serviu quem estava com fome. Desceste do céu, por causa dos homens, curou os doentes, serviu quem estava com fome. Desceste do céu, por causa dos homens, cura os doentes, serviu quem estava com fome. Desceste do céu, por causa dos homens, curou oente, serviu quem estava com fome. Você já está escondido Descestes do céu Por causa dos ordens Curou os doentes Serviu quem estava com fome Descestes do céu Pra ensinar A proeza de levar Os pés de alguém E alguém Entendo o que é a dura Quando me renuncio E começo a te imitar Eu preciso me encostar Com excelência de adorador Se eu não vivo pra servir Não tenho parte contigo, Senhor Eu preciso te adorar Me encontrar Me encontrar com os feridos Clavar os pés de um amigo Mesmo que eu não seja todo escondido Vem, Senhor, me transforma Eu preciso te adorar Se não vivo pra servir Não sirvo pra viver pra ti Vem, Senhor, me transforma Eu preciso te adorar Se não vivo pra servir Não sirvo pra viver pra ti Eu preciso te adorar Eu preciso me encostar Com excelência de adorador Se eu não vivo pra servir Não tenho parte contigo, Senhor Eu preciso te adorar Eu preciso te adorar Eu preciso te adorar Eu preciso te adorar Me encontrar com os feridos Lavar os pés de um amigo Mesmo que eu não seja todo escondido Que felicidade o poder dizer para você Feliz Natal Que a sua família seja ricamente abençoada por Deus Que você, neste dia, receba o presente de Deus Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu Deu seu filho Só tem Natal porque ele deu primeiro Então, Feliz Natal pra você Este programa está aqui Para dizer a você que Jesus te ama E quer que você seja feliz Eu trago um assunto para hoje Está baseado em 2 Reis, capítulo 4 De 25 a 27 Diz assim a santa palavra de Deus Partiu ela, pois, e foi ao homem de Deus Ao monte Carmelo E sucedeu que, vendo ao homem de Deus De longe Disse a Geazi, teu servo Eis aí a Tsunamita Agora, pois, corre-lhe ao encontro E diz-lhe Vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse Vai bem Chegando ela, pois, ao homem de Deus Ao monte Pegou nos seus pés Mas chegou Geazi para retirá-la Disse, porém, o homem de Deus Deixa Porque a sua alma está triste De amargura E o Senhor me encobriu E não me manifestou Queridos O nosso pensamento Hoje Está voltado Para as mulheres E A minha palavra Dando um título a esta mensagem É a seguinte Mulher De bem Com a vida Nada melhor Do que pensar Numa mulher feliz No Natal Por que? Nós só temos Natal Porque Houve Uma mulher Que recebeu a mensagem De um anjo E aceitou A vontade de Deus E diz Eis aqui Que se cumpra em mim Segundo a vontade de Deus Mas hoje Falando em mulher De bem Com a vida Eu quero dizer Para vocês O seguinte Não é muito fácil Estar aqui na frente Para Transmitir Uma mensagem Porque essas câmaras Botam a gente um pouco tímida Mas eu quero esquecer Delas E dizer Para você Mulher De bem com a vida Que Deus te ama A Tsunamita Acolheu O profeta de Deus Em sua casa Em seu lar Recebeu do Senhor Um filho Precioso Para alguns O fato Do nome dela Não ser mencionado Indica apenas Que não era importante Por ser mulher Era a lei Daquela época Porém Ela era muito Importante E o fato Dela ter reconhecido Um homem Que passava Sempre diante Da sua casa Como um santo Homem De Deus E ter feito Um quarto Para abrigar Este homem Ela recebeu Um presente Um filho Não tinha um filho Mas o que você pode Pensar Do que foi Acontecer Com esta mulher Eu quero dizer Que a mulher Que teme a Deus Ela é livre É uma mulher De bem com a vida Porque é impossível Ser feliz É impossível Não estar De bem com a vida Se você recebeu A liberdade Em Cristo Jesus Ele nos deu A capacidade De sermos livres Eu quero Eu quero hoje Dizer Para você O seguinte A Tsunamita Recebeu Com muito carinho E amor O filho Que o profeta Profetizou Para ela Mas certo dia Irmãos Veja Pensa bem nisso Sendo uma mulher Sendo uma mulher De bem com a vida Ela deixou Transparecer A beleza Da sua alma A beleza De ser mãe A beleza De criar um filho E esse filho Já estava crescido E ele foi Para o campo Com seu pai Estava na seara De repente O menino Chega para o pai E diz Pai Eu estou com tanta Dor de cabeça Dor de cabeça Dor de cabeça E o pai Olhou Meu filho O que é isto? Chamou um dos Companheiros E disse Pega esse menino E leva-o Para sua mãe Ao chegar em casa O menino Piorou Ficou até o meio dia Deitado no colo Da mãe E o pior Morreu Morreu E agora Para onde olhar? Para a direita? Para a esquerda? Para a frente? A criança estava morta Vocês estão me entendendo? E Aquela mãe fez o seguinte Pegou o seu bebê Levou para o quarto Do profeta E ao colocar ali No quarto do profeta Ela fechou a porta Mandou um recado Para o marido E disse Manda-me Um animal Para que me leve Até onde eu preciso chegar Eu irei ao profeta E o marido Ficou pensando Por que a minha mulher Está pedindo Para que eu mande Uma jumenta Para ela Viajar Hoje não é lua nova Não é sábado Não é dia de fazer oferta Não é dia de culto Mas ele Atendeu a esposa E mandou para ela Aquele animal O que aconteceu? Ela saiu E quando estava chegando Junto ao Monte Carmelo Ela sendo uma mulher De bem com a vida O profeta Não entendeu O porquê Ela estava ali Chama o seu menino Geazi E disse Não é aquela Sulamita? É É ela Vai-lhe ao encontro E faça a seguinte pergunta Vai bem contigo? Ela disse Vai bem Vai bem com o teu marido? Ela respondeu Vai bem? Terceira pergunta Vai bem com o teu filho? Ela disse Vai bem Se está tudo bem Então por que você está indo ao profeta? Ela chegou até o profeta E ao chegar ali Ela disse ao profeta uma coisa Eu te pedi algum filho? Não Diga a verdade Eu pedi? Não Então por que Está sucedendo isto comigo? Por que meu filho Morreu O profeta chama O seu menino Entrega nas mãos dele Um cajado E diz para ele Vai em frente meu filho Vai até a casa Dessa mulher Não fale com ninguém Pelo caminho Ao chegar ali Toma esse cajado E coloca Sobre o menino E o garoto fez isso Só que Não aconteceu nada Nada Quantas vezes nós oramos Esperando que o milagre aconteça Naquela hora Que nós estamos pedindo E não acontece Eu não sei Você que está ligado Conosco Aqui ouvindo este programa O que é que está se passando Na tua casa Com teu marido Com teu filho Ou com você mesma Minha ouvinte Mas eu quero crer Que esta noite Eu estou falando Para mulheres Que estão de bem Com a vida Se você estiver assistindo Durante o dia Porque este programa Vai passar em horários Diferentes Eu quero dizer para você Eu estou falando Para mulher Que está De bem Com a vida Não importa Se tem alguém Enfermo Não importa Se tem alguém Desempregado Não importa Se a mesa de Natal Você não tem ainda Nada para colocar Importa sim Que você é uma mulher De bem com a vida E a pergunta É para você Vai bem contigo Porque se você estiver Estiver bem contigo Você está em autoestima E se você está Num período de autoestima Todas as coisas Serão acrescentadas Mas a segunda pergunta É esta Vai bem com teu marido Se você não estiver Bem com teu marido Pode ter tudo Dentro de casa E você não está bem Você não é feliz Mas se você estiver Bem com você mesmo E com teu marido Mas estiver mal Com teu filho Também está faltando Alguma coisa Você tem que estar Bem contigo mesmo Você tem que estar Bem com teu marido Você tem que estar Bem com teu filho É a família Natal É família Natal É Deus estendendo a mão Para o pai A mãe E os filhos Mulher de bem Com a vida É mulher Que não se abate Com facilidade Está pronta Está preparada Para enfrentar Qualquer circunstância Que advenha Ao seu encontro Hoje Deus quer falar Hoje Deus quer falar Com você Aleluia A mulher que está De bem Com a vida Está em autoestima E valoriza Automaticamente Tudo que está A sua volta Está bem com o marido Está desempregado Mas você está bem Com ele Não sai o décimo terceiro Não importa Você está bem Com o seu marido E os seus filhos Não pode comprar Aquele presente Que eles queriam Mas você está bem Com ele E a mulher É que faz Aquele entrelaçamento Da família Mulher Marido Filhos Diga Eu sou uma mulher De bem Com a vida Eu sei sorrir Se tiver pão E se não tiver Também Eu sei agradecer A Deus Se o sol Saiu Mas também Se não Apareceu o sol O tempo está nubrado E existe até chuva Graças a Deus Porque ele comanda Todas as coisas Hoje Se teu filho Está doente O mesmo Deus Que Ressuscitou O filho da Tsunamita É o Deus Que vai curar O teu filho É o Deus Que vai curar O teu marido É o Deus Que está contigo E você pode dizer Vai bem comigo Vai bem com meu marido E vai bem com meu filho Está faltando alguma coisa Está tudo bem Tudo bem Porque você está de bem Com a vida Mas para você estar De bem com a vida Você tem que estar Bem Com o eterno Bem com Deus Porque se você estiver Cansada e oprimida Jesus diz Vinde a mim Todos Os que estão Cansados E oprimidos E eu vos aliviarei Venha Jesus Chegue-se para ele E diga Não te deixarei Como a Tsunamita Disse para o profeta Chegou aos seus pés E disse Não te deixarei Você precisa ir comigo E o profeta Disse ao seu Companheiro Ao seu garoto Deixa Porque Deus Não me revelou Isso é uma atitude De humildade Porque tem pessoas Que Deus não revela E a pessoa Que inventar Uma revelação Se Deus não revelou Diga abertamente Deus não me revelou Nada irmão Mas se Deus revelou Tenha coragem De dizer Deus me revelou Isso Mas o profeta Disse Deus não me revelou Deixa Ela está triste Ela está aflita Ela está chorosa Ela está precisando De socorro Talvez seja o caso De algumas Socorro Precisa Está chorando Meu Deus Está chegando o Natal Eu não tenho Que dar Meus filhos Meu marido Está desempregado Não tenho dinheiro Para a mesa Do Natal Não tenho nada E o Senhor Pergunta Vai bem contigo Aí dentro A tua alma Com o teu Senhor Com o teu Deus Como é que você está É Natal Natal É felicidade É alegria É paz É amor É Deus Entre os homens E se você pode Crer minha amiga Hoje Deus pode suprir As tuas necessidades Porque você é Uma mulher De bem com a vida Estar de bem com a vida É ter discernimento Do que está acontecendo Estar de bem com a vida É saber Que ainda que estejam mortos Deus pode ressuscitar E Ele está falando Com você hoje Estar de bem com a vida Significa Você viver bem Sua fé É provada Aprovada E é honrada Por Deus Hoje Deus está falando Com você A mulher de bem com a vida Ela é adjuntora Se o marido Está sofrendo Ela está sofrendo junto Se ele está chorando Ela vai chorar junto Se ele está alegre Ela está alegre junto Se tem algum problema Prendendo dentro do seu lar Hoje É dia De vitória Hoje É dia de paz Sabe por quê? Porque como mulher adjuntora Você é uma companheira amável Você é uma esposa Compreensiva É uma mulher É uma mulher de distinção Você é corresponsável No lar O marido da Tsunamita Estava no campo Mas ela estava cuidando Do outro lado O filho estava morto E ela estava buscando A Deus Para que o filho Ressuscitasse E Deus Atentou Para a sua fé A sua ação A sua necessidade Agora preste atenção Uma coisa Ela foi persistente Até receber o seu milagre Porém disse a mãe do menino Vive o Senhor E vive a tua alma Que não te hei de deixar Então o profeta se levantou E a seguiu Como está você? Já desistiu? Cadê a sua persistência? Aonde está a sua perseverança? Como é que você pode dizer? Não te deixarei Como disse Jacó Enquanto não me abençoares Eu estou assistindo esse programa Diga comigo Eu estou assistindo esse programa Deus está falando comigo Amiga Ouvinte Espectador Preste atenção Deus está te assistindo Deus está com as mãos estendidas Para te abençoar Para te dar graça Para te dar força E para suprir a sua necessidade Ele é o Senhor O dono do ouro O dono da prata Foi ele que criou você Foi ele que criou os seus maridos E o seu filho Te deu de presente Mas pertence a ele Creia Que se está hospitalizado Deus pode visitar e curar Se está dentro de casa Tem um problema Deus está presente Só cabe a você Porque quem edifica a casa É a mulher O homem É o cabeça É aquele que comanda Aquele que busca o alimento Mas quem edifica a casa É a mulher Sábia Provérbios 14 1 Hoje é o dia de você edificar É a semana do Natal Oh meu Deus O que eu vou fazer Clame aos céus E Deus te responderá Se algum filho Que está nas drogas Está no vício Deus pode libertar Deus pode libertar E quer libertar Ele veio para salvar Para libertar Para curar Para derramar suas bênçãos Ele quer que você tenha vida E vida em abundância Não é uma vida medíocre Oprimida Espremida Não É vida em abundância E eu creio Perdoa Perdoa meus pecados Pensamentos Palavras As obras Atitudes Aquilo que eu estou fazendo De errado Tenha misericórdia de mim Socorre-me E socorre a minha casa A minha família Quando uma mulher Faz isto Deus se levanta Estende a sua mão E dá a vitória Não importa O tempo Que você está vivendo Esta batalha Não importa também Se o problema É com você mesma Se conserte hoje com Deus Porque a pergunta é essa Vai bem contigo? Você tem que dizer Estou bem Porque estou com Jesus Na minha vida No meu coração E se a pergunta Chega para você Mulher Você está de bem com a vida? Vai bem com teu marido? Você possa dizer Eu estou bem com meu marido Não há divisão entre nós O amor Permeia Entre eu e ele Entre ele e eu E entre nós dois Está Cristo Nós formamos O cordão São de três dobras Que ninguém Pode arrebentar É marido É mulher E é filho Vai bem com teu filho? Mulher de bem com a vida? Se você está brigada Com teu filho Vai fazer as pazes Abraça-o Abençoa-o Beija-o Traz alguma coisa De bom para ele? Quem sabe um docinho? Um pedaço de bolo? Um café? Mulher de bem com a vida Todos ao seu redor São saciados Com tudo que tem em casa E principalmente Com a presença de Deus Minha amiga Meu amigo Feliz Natal Nós só temos Natal Porque Jesus veio Se ele não tivesse vindo Nós não teríamos Natal Este é um programa natalino Para que todos os lares Tenham a presença Do presente de Deus Porque Deus amou o mundo De tal maneira Que deu o seu filho Unigênito Para que todo aquele Que nele crer Não pereça Mas tenha a vida eterna Não importa se você Não fez uma árvore de Natal Importa se você Está de bem com a vida Parabéns Feliz Natal para todos E nós ficamos aqui Agradecidos por você Que assistiu-nos Neste dia Deus te abençoe Beijo de Natal Para vocês todos Amém Em meio à dor Tento te encontrar O meu clamor Pareces não escutar O que fazer Quando não há razão Para crer Que um novo tempo Via A solidão Tenta me tomar Mas posso ver Pela fé que o meu sol Brilhará Mesmo que Aflições e medo Tentem Me impedir De enxergar Eu decido Hoje eu decido Que sempre estás comigo Não temo o perigo E a vida em tuas mãos Resistar Eu decido Hoje eu decido Eu decido Eu sei que tenho crido Nada foi pedido Meu Deus se levantará A solidão A solidão Tenta me tomar Mas posso ver Pela fé que o meu sol Brilhará Mesmo que Mais aflições e o medo Tentem Me impedir De enxergar Eu decido Hoje eu decido 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 Deus te abençoe Meu amor Continua te usar Grandemente No seu ministério Olha só A graciada de hoje Do programa Vai ser a graciada Dela Perdão Reconhecendo os benefícios Do perdão Você foi abençoada Deus está ouvindo A sua oração Ele está vendo O teu sofrimento E aquela palavra Que ele usou Naná para te dizer Para você se levantar Para você não se fugir Do seu chamado Ele está Ele está te ajudando Ele está te apoiando Feliz Natal Abençoado Natal de paz E de bênçãos Para a tia Antonieta Amém A gente se encontra Véspera de Natal De novo aqui No Voz Mulher Mas nesse momento A gente vai se despedindo Desejando uma semana De grandes bênçãos Já um Natal Um Feliz Natal Para todos ligados Com a gente E a gente termina O programa Novamente Adorando ao Senhor Tua voz me chama Sobre as águas Onde meus pés Podem falhar E ali te encontro No mistério Em mim Ao mar Confiarei Ao teu nome Clamarei E além das ondas Olharei Se o mar crescer Somente em ti Descansarei Pois eu sou teu E tu és meu Tua graça Cobre meus temores Tua forte mão Me guiará Se estou cercado E pelo medo Tu és fiel Nunca faz falhar Nunca faz falhar O teu nome Clamarei E além das ondas Olharei Se o mar Se o mar crescer Somente em ti Descansarei Pois eu sou teu E tu és meu Se o mar 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 Me ame Me ame Pra que em tudo Em ti confie Sobre as águas Eu caminhe Por onde quer Que chames Deus Leva-me Leva-me Mais fundo Do que já Rechime E minha fé Será mais firme Meu Senhor Em tua presença Eu amarei Eu amarei E além das ondas Olharei Somente em ti Descansarei Pois eu sou teu Pois eu sou teu E tu és meu Eu quero mais, mais Alegria Mais, mais Boas novas Mais, mais Paz de Deus pra mim